Música É, meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, segundo o jornal O Globo, o aporte teria caído hoje na madrugada. A 777-Parkness teria feito o pagamento de R$ 100 milhões, segundo a gente tomou conhecimento. Daqui a pouco a gente vai colocar a fonte aqui do jornal O Globo. Apesar disso, olha, vou dizer pra vocês, teve muitos desdobramentos do dia de ontem. Salgado passou aí toda quinta-feira reunida aí com o Osório e o ambiente de muita apreensão às vésperas do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Santos. E ontem o Levenciano também falou sobre essa questão aí do atraso aí desse aporte. Então a gente vai falar muito sobre essa questão e o que tá me preocupando. O jogo contra o São Paulo que é amanhã. O Vasco finaliza a preparação hoje. E o seguinte, espero que esse clima ruim não vá pra dentro de campo amanhã. Peço a você aí que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco finaliza hoje a preparação para o jogo contra o São Paulo. Jogo que vai acontecer amanhã apenas com transmissão do Premier no estádio de São Januário às 18h30. E o seguinte, o Ramon Dias ontem ganhou um reforço aí de peso. Poxa, Lauren, que reforço e peso é esse? O Jair conseguiu um efeito suspensivo e vai pro jogo contra a equipe do São Paulo. Portanto, nós só teremos dois desfalcos aí, que é o Rossi, que sentiu uma lesão na coxa. E também o nosso Medel. Deve entrar aí o Maicon e também o Peck para poder substituí-los. A gente aguarda aí o desfez do treinamento de hoje, que está acontecendo em São Januário, nessa manhã, para que a gente possa gravar aqui na parte da tarde o time do Vasco da Gama. São Paulo, por sua vez, já definido. Com Rafael, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Lucas e Luciano. Esse é o time do São Paulo, São Paulo que não vai poder contar com o Beraldo, Rafinha e Caré. Bom, e vamos ficar atento aí à arbitragem aí, que é o Braulio da Silva Machado. Aquele mesmo que prejudicou o Vasco no jogo contra o Atlético Mineiro, que não deu aquele pênalti no Gabriel Peck. Bom, meus amigos, agora falando sobre essa situação aí do aporte. Eu espero que essa situação do aporte aí, esse clima horrível que aconteceu essa semana, não atinja o departamento de futebol do Vasco da Gama. Para vocês terem uma ideia, o clima era esse ontem. Para vocês terem uma ideia, as vésperas de um jogo decisivo de campeonato brasileiro, apreensivo com o acaso do aporte da 777, Salgado passou a quinta-feira reunido com Osório. E a notícia que a gente recebeu foi essa aqui, ó. O clima geral era de apreensão, surpresa e desapontamento com o acaso. A primeira comunicação de pagamento, de acordo com os dirigentes, só pintou depois das 19 horas. Mas nem as informações de que o dinheiro estava a caminho deixou os ânimos mais calmos. A direção acionou advogados para avaliar o caso da recuperação societária prevista sob inadimplência. O clima era esse ontem, né? Houve uma reunião para ver se o Vasco iria exercer a opção aí de pegar parte dessas ações, porque essa parceria com a 777 não está agradando. Surge hoje, agora, a notícia é quente, das 10 horas da manhã, que a 777 Partners efetuou o pagamento integral, informação que veio no Globo. Ontem foram muitas notícias desencontradas aí. Ah, caiu 35 milhões, a 777 já tinha feito aí o parte antecipada desse aporte. Muita informação desencontrada e a gente até fez uma crítica ontem na nossa live. Por que a diretoria do Vasco, da Gama, não fez uma nota para poder esclarecer junto com a 777? Então, segundo o Globo, o Vasco, a gente vai colocar aqui para vocês o que está escrito. Segundo o Globo, a SAF já definiu as suas prioridades com um novo aporte. E diz aqui a matéria, O Vasco recebeu ao longo da noite desta quinta-feira, ontem, e madrugada desta sexta, os 100 milhões prometidos pela 777, como uma das parcelas para a compra do futebol. Então, esse valor teria sido feito, o pagamento dele, na madrugada de hoje. E aqui chamou a atenção que as prioridades da 777 é pagar as dívidas que eles fizeram e não as dívidas que o clube associativo tem. Então, olha só, pagar Lili, né, o Léo Jardim, pagar o Nacional, situação do Puma Rodrigues, pagar o Atlético do Puma, o Manuel Capaz, para tirar aquela situação do transfer banco. Cara, então os caras estão pagando dívida que eles fizeram e as coisas que estão para trás não estão sendo pagas. E ontem, o que acontece? O Léo Jardim também falou, né, esse pagamento não tinha entrado. E o Léo Jardim, cara, demonstrou uma grande representatividade ao falar sobre essa situação na live do Léo Jardim. Então, a gente vai colocar aqui um trechinho aqui da live do Léo Jardim, para que vocês possam ver o que ele falou sobre essa situação. Ele fez uma cobrança clara à diretoria do Vasco. Que é o que o Vasco Caíno precisa saber. A verdade. É isso, Sandro. Agora, então, mais importante do que nunca. Levem, está sentado. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Isso é notícia de agora há pouco. Rafael Zarco, conheço, jornalista sério do GE, Globoesport.com. O Zarco publicou aqui e atualizou a exatos cinco minutos. Publicado às 18h26 de hoje. A 777 não depositou o valor completo do segundo aporte para o Vasco. Hoje, como previsto no acordo de compra da SAF. Seria 120, entraram 38 milhões na conta do clube. Diz aqui a reportagem, repito, Rafael Zarco, grande jornalista. Sério, respeitado. A parceira do Vasco ainda está tecnicamente inadimplente. E aí, Levem? E aí tem que defender o interesse do Vasco. Agora, quem vendeu vai defender ou vai prevaricar? Porque a consequência é notificar a empresa do descumprimento e requerer a convertibilidade em ações em favor do clube associativo. Agora, eu quero ver fazer. Se realmente quem está lá defende o interesse do Vasco. É isso aí. O Levem falou aí. Então, o Salgado tinha que ser presidente pelo menos uma vez na vida, né? Agora, essa situação. Aparentemente, segundo o GE, fonte que eu coloquei aqui, o Globo, panorama do Globo, o dinheiro caiu nessa madrugada aí, os 100 milhões. Sendo assim, os 20 milhões aí, 27 milhões, porque era 127, devem ter sido aí feito antes. Agora, a gente só vai saber disso quando entrar um presidente novo lá. Se esse aporte entrou ou não entrou. Segundo o jornal O Globo, entrou nesta madrugada aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles. E a verdade prevalecerá. Valeu. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.